Me chamo Edimário, algumas pessoas já me conhecem no meio automotivo e hoje eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão ligar e desligar o seu carro pelo smartphone. Eu aposto que vocês ainda não viram uma paratia que liga e desliga pelo seu smartphone, mas hoje a gente vai mostrar um pouquinho. Então vamos lá, que a gente consegue acionar, travar, subir os vidros, desacionar, baixar os vidros, dar partida e ainda vemos a localização da baratia. O sistema é bem simples, pra dar partida em qualquer seja seu alarme, vão usar dois relês. Porém, a cereja do bolo é o alarme da Positron. O alarme Positron PX360 é um alarme super novo e moderno da Positron, que já contém o aplicativo que você consegue tanto acionar o seu alarme, desacionar e diversas funções auxiliares. Dentre essas funções auxiliares, fizemos da partida ligar e desligar o seu veículo, sem usar a chave, mas se você quiser usar a sua chave, você consegue manter perfeitamente. Ele é um alarme convencional, com dois controles, com possibilidades de chave canivete, dar partida, subir, descer os vidros, ligar farol, ligar som, entre diversas outras funções auxiliares. Isso inclui também que você possa usar o sistema de partida por outro alarme, porém não pelo smartphone. O sistema é acionado por dois relês, sendo um auxiliar e um de desembaçador traseiro, descorte, logos, point, entre outros. Esse relê é um relê eletrônico, então apenas dando um toque, ele já vai funcionar, com o mesmo toque ele vai desligar. Então esse usamos para a ignição e esse usamos para o motor de partida. No diagrama aqui eu referi exatamente todas as funções, tanto no auxiliar 1, que vai ser o motor de partida, tanto o relê da ignição, que ele serve para ligar a ignição e todos os seus derivados para fazer o funcionamento. Aqui eu referi ao auxiliar 1 e ao auxiliar 2, então você pode colocar esse funcionamento em qualquer alarme que contém dois auxiliares, não necessariamente com o alarme Positron. No exemplo ao lado, usamos o sistema eletrônico. O eletrônico serve para quê? Para carros que têm sistema de presença. Então ele precisa de outra central, que é uma central de travas elétricas, para que o toque seja mais rápido. Nesse caso aqui, ele tende a 5 segundos da partida, você pode colocar em qualquer outro carro. Observação, só vai funcionar com carros que não têm code, ou que tenha code, e você vai colocar o code diretamente na ignição. Essa é a única observação. De resto, somente está lá. A princípio, a instalação contém seis fios, dentre eles positivo e negativo, as duas entradas e as duas saídas do relê. Então vamos iniciar pelo relê principal, que é o relê eletrônico. Ele contém dois positivos e o relê de partida também contém dois positivos. Então a gente vai fazer um chicote, vai intercalar os quatro fios, no único fio que vai na linha 30, é o fio vermelho positivo da ignição. Logo em seguida, a gente vai fazer as duas saídas do relê, que é a do relê auxiliar, é a saída de motor de partida, é a linha 50, que é o fio vermelho com lista preta. E do modo de ignição, vamos fazer no fio linha 15, que é o fio preto. Saiu. O relê desembaçador traseiro contém negativo, a gente vai fazer a instalação do fio negativo. Agora é só fazer a ligação dos dois auxiliares. Então, ao auxiliar 2, ligamos a ignição, o painel vai acender e vai ligar todos os seus derivados. E ao auxiliar 1, a gente vai dar a partida no veículo. Isso pode ser usado para pessoas que querem deixar o ar-condicionado já gelando, ou até mesmo um carro desse que no frio dá um pouquinho mais de trabalho, então você consegue fazer o carro ligar. Pelo mesmo auxiliar 2, a gente consegue desligar o veículo. Após dar acabamento e fazer a instalação, a ligação é feita em paralelo, então isso não quer dizer que você não possa usar a chave. Então a chave vai funcionar normalmente, ligando e desligando o veículo. Caso vocês queiram interromper isso, também pode, são opcionais. A respeito de valores, esse alarme a gente vende na loja 480 já instalado ou novo. Se caso você comprar por outro meio, a instalação é R$ 150. A respeito dos valores de relé, ele custa entre R$ 10 a R$ 20 um auxiliar e entre R$ 30 a R$ 60 o temporizado de escorts. Se caso você quiser trazer para a gente instalar, a instalação é R$ 90 mais os relés. Se você precisa de peça para o seu carro, entre no site www.canaldapeça e lá você vai encontrar peça de qualidade. Para vocês que já reconheceram o Voyage, ele já esteve aqui no canal da peça e agora está bem diferente aí. Assiste o vídeo aí, dá aquela força. Tem um canal, é o canal do YouTube que se chama Casal do Acelero, by Sound Story. Estamos à disposição e a galera que já reconheceu o Voyageão, ele está de cara nova, mais forte do que nunca, agora injetado com intercooler, forjado, freios decentes. Então se você gosta de conteúdo, se inscreve no nosso canal e dá uma força. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho